Seja muito bem-vindo a Ideias Instante, que esta semana lhe apresenta um tema que mais do que pertinente é necessário, falo-lhe da felicidade, conceito que está a impor-se como variável económica no mundo ocidental em crise, em que as depressões e os tumultos sociais começam-se a multiplicar. Para nos falar da importância estratégica da felicidade para o bom desempenho das empresas, do Estado e da Economia, temos com nós Carlota Ribeiro Ferreira, responsável pela organização da terceira Happy Conference em Portugal. Esta conferência terá lugar no próximo dia 20 de outubro em Lisboa. Carlota, antes de lhe passar a palavra, partilhe com quem nos acompanha do outro lado algumas imagens e sons de uma verdadeira conferência feliz. Vamos então escutar. Depois deste momento feliz, vamos então tentar saber com a nossa convidada. Em primeiro lugar, e começo por perguntar a Carlota, porquê é que resolveu trazer estas conferências felizes ou estas Happy Conference para Portugal? O que é que a motivou a trazer este conceito de felicidade? Bom, uma fala, primeiro que tudo, obrigada pelo convite, obrigada por estar cá. A Happy Conference não foi trazida para Portugal. A Happy Conference é um conceito português, é um conceito que foi fundado pela Windworld e pela Terra de Sonhos, estamos juntos desde o início neste projeto. É um conceito que começa exatamente porque começámos a sentir que as empresas cada vez mais estavam preocupadas com o tema da felicidade e do bem-estar nas suas próprias empresas e nas suas organizações e tinham completamente noção que efetivamente o bem-estar e a felicidade das pessoas têm impactos diretos na produtividade e nos resultados. E assim começámos a construir um conceito que fizesse sentido. O que é que era a nossa preocupação aqui? Afastar-nos um bocadinho. Falarmos de felicidade para as empresas e para um público corporativo, claramente, e afastar-nos um bocadinho daqueles territórios da autoajuda e, portanto, o tema dos conteúdos... Sim, isso é uma questão, enfim, peço desculpa de estar a interromper, mas essa questão é muito pertinente porque associa-se muito tudo o que são literaturas mais light, isto é, que não têm em cima, não têm nas suas letras variáveis e equações, associamos muito a tudo, enfim, a um certo light e se calhar a uma coisa menos profunda. Como é que se conseguem distinguir de todas estas organizações de eu quero, consigo, aprendo a ser rica em cinco minutos? Como é que se distinguem isso? Bom, temos uma preocupação muito grande com os conteúdos e com a identificação dos oradores, aliás, esse é o primeiro grande ponto de diferenciação da conferência, obviamente, depois todo o embrulho, toda a carga emocional, toda a dinâmica de formato, etc. É muito importante, mas acima de tudo está o conteúdo. No primeiro ano começámos esta conferência trazendo o tal Ben-Shahar, que é o professor mais popular, é um dos professores mais populares de Harvard, que é professor de Psicologia Positiva e Psicologia da Liderança, é um professor extraordinário, um professor israelita e que efetivamente traz ao tempo... Tem aqui dois livros do próprio, portanto este foi o livro Aprenda a Ser Feliz, o carinho livro que teve na base. Exatamente, que foi a base, exatamente, da primeira Happy Conference e que no fundo fala de uma série de dicas práticas e com muito sustentadas cientificamente de pequenas coisas que nós podemos ir incluindo na nossa vida, quer pessoal, quer familiar, quer nas nossas empresas, que efetivamente não só nos ajudam a encontrar o nosso propósito e o sentido da nossa vida, o papel do nosso trabalho e efetivamente entendendo isto tudo somos melhores a fazê-lo e obviamente há uma capacidade de realização muito maior. Vamos então só escutar um pouco as palavras deste professor que curiosamente desgota todos os cursos de Harvard, é nada mais nada menos que a aula mais procurada, isto porque fala de Psicologia Positiva. Vamos escutá-lo. E que dúvidas não existam que estes ensinamentos são no mínimo motivadores. Carlota, pergunto-lhe, como é que todos os senhores presentes nesta conferência serão de lá mais up? Não? Quais foram as reações? As reações foram muito positivas. Pronto, as pessoas ficaram todas com uma grande, ficaram surpreendidas, obviamente, porque geralmente não se junta estes temas de felicidade, de congestão, com liderança, mas todos devemos fazer e todos devemos estar conscientes que efetivamente somos responsáveis pelo nosso caminho e pela promoção de culturas positivas e de ambientes de felicidade nas nossas organizações. E, portanto, obviamente é um CEO que, acima de tudo, inspira essa cultura, o CEO, as equipas de gestão, etc., mas obviamente é um trabalho que efetivamente tem que ser consciente e pode ser feito para melhorarmos todos os dias. Os impactos e os resultados diretos, o bem-estar, o envolvimento das pessoas, a sua implicação nas empresas, obviamente também começa a ser muito maior e, portanto, os resultados também, os resultados, a criatividade, etc. Claro, e tocou aqui num ponto bastante pertinente, que disse-me, corrigiu-me e muito bem, corrigiu-me dizendo que não importaram este conceito, isto foi um conceito made in Portugal, tem o nome em inglês, Epic Conference, mas é um conceito, de onde é que lhe surgiu esta, enfim, esta predisposição para falar sobre este tema cá, sendo que não é um tema novo e temos que esclarecer quem nos acompanha, já se fala de felicidade há pelo menos cinco anos, sendo que agora, mais do que nunca, estamos a incorporar este conceito dentro das empresas. Sendo que foi pioneira, como é que, de onde é que lhe surgiu? Viu-lhe algum livro? Estudou? Foi a um sítio onde viu alguma coisa parecida? Não, não vi. Não, quer dizer, não, isto são tudo um conjunto de fatores que nos vão dando algumas pistas e algumas luzes, obviamente, eu sempre me preocupei muito com a felicidade e acho que nós todos somos responsáveis pela nossa felicidade e que efetivamente quem desenha o nosso caminho, obviamente que depois há crenças e há todo um contexto que nos acompanha, mas acho que efetivamente nós temos um papel enorme a desempenhar sobre o nosso caminho e portanto sempre lia imenso, sempre lia imenso sobre felicidade, sobre liderança, sobre como é que eu todos os dias, efetivamente, podemos trabalhar para sermos uma pessoa melhor e para melhorarmos também, e depois isto em termos de impacto profissional, para melhorarmos também todo o nosso desempenho profissional. e então, no fundo, foi por sentir que nas empresas, e tivemos em reuniões com várias empresas que estavam cada vez mais conscientes que efetivamente era importante desenvolver ações que ajudassem a promover o bem-estar e a felicidade nas organizações e de facto tudo isto junto, a minha preocupação pessoal, a preocupação do Federico Fezas Vital, que é nosso parceiro e nosso fundador e também fundador da Happy Conference, que de facto podemos ajudar a promover e a criar ambientes que incentivem à procura e à felicidade, era muito válido e fazia sentido montarmos uma linha de conferências nesta área. Agora, sempre com a grande preocupação, como referi desde o início, que de facto é uma conferência que fala sobre o bem-estar e felicidade e sobre os vários fatores que influenciam, as variáveis que influenciam a felicidade, mas é uma conferência desenhada para um público corporativo, portanto a relação entre todos os oradores e entre os conteúdos que nós trabalhamos, com todas as mensagens e tudo quanto sejam os fatores relacionados com a gestão e com a liderança e com o desempenho das pessoas nas organizações, obviamente está muito ligado, ou seja, portanto é óbvio que trabalhamos não só o desenvolvimento pessoal das pessoas, até porque cada um dos participantes é uma pessoa primeiro que tudo, não é? Mas numa lógica e num enquadramento organizacional e de sociedade também. Muito bem, e digo uma coisa, enfim, aproveitando que está aqui presente, é o terceiro ano e a terceira conferência que organiza, acha que hoje estamos mais sensíveis ao tema do que há três anos atrás? Ah, estamos, estamos, estamos muito mais. Inclusive, já agora só um bocadinho para quem nos acompanha. Primeira vez, se quiser dizer, referi quem entrou-se cá a primeira vez, o ano passado, sei que foi, enfim, uma das mentiras de vida que te solei. Exatamente, a primeira edição foi com o tal Ben Chahar, que no fundo foi mais sobre psicologia positiva e a importância do bem-estar nas organizações. A segunda edição foi sobre criatividade e inovação, e isto porquê? Porque nós acreditamos muito que a capacidade de criação e de inovação permanente é aquilo que efetivamente nos ajuda a realizar. E se nós não sentimos que realizamos coisas, que criamos coisas, que deixamos um legado, efetivamente também não somos felizes, porque eu acho que todas as pessoas nascem com uma missão, com um propósito e com uma vontade enorme de contribuir. Por vezes pode ser difícil identificar o que é que é o meu talento, onde é que eu quero contribuir, etc. Mas depois de feito esse trabalho, efetivamente a sensação de contribuição e de realização é muito importante. E a Linn explora outro tema que é muito, muito importante e que eu acho que, a nível de criatividade e inovação, que é a capacidade de reinvenção das pessoas e das organizações. Nessa reinvenção toda, convém que exista a palavra confiança, que é o tema deste ano. Que é o tema deste ano, exatamente. E já agora se nos pudesse adiantar algo sobre este autor, que enfim, que nos vai surpreender a todos agora na próxima quinta-feira. Exatamente. A confiança. A confiança é um tema para já que está na ordem do dia, não é? Mas até pela falta de confiança ou pela debilidade do clima de confiança atual e que efetivamente não pode acontecer, tem que ser contrariada de alguma maneira. E isto porquê? Porque efetivamente a confiança é a base de tudo e portanto se nós não tivermos confiança, se não acreditarmos que somos capazes, que é possível, que conseguimos motivar, que inspirar, mobilizar as pessoas em prol ou em direção de alguma coisa, efetivamente as coisas não acontecem. Por outro lado, a confiança e o Stephen Covey, no fundo, depois vai explorar muito o valor econômico da confiança, a confiança e o facto de eu ter confiança em si, de eu ter confiança nos meus colaboradores, dos meus clientes confiarem em mim, de eu confiar nos meus fornecedores, etc. No mercado, o mercado confiar na empresa, nas marcas que eu ponho no mercado, etc. Efetivamente isso não só acelera processos, como otimiza tudo quanto seja o desenvolvimento de projetos. E poupa custos. E poupa custos. Exatamente. E corta custos. Uma questão bastante pertinente nos dias de hoje também. Muitas vezes, inclusive, e nós temos algumas situações em que, mas vamos fazer um contrato, não, trocamos por e-mail, ou seja, quando há um grau de confiança, as coisas de facto fluem muito mais rapidamente. Não que os contratos, obviamente, não sejam importantíssimos para regular determinadas situações e para termos as coisas estruturadas, mas efetivamente, e nem é tanto os contratos que quero falar, mas efetivamente, quando confiamos e quando inspiramos confiança, tudo flui muito mais rapidamente. Portanto, há claramente, e The Speed of Trust diz que efetivamente a velocidade da confiança é uma coisa que pode mudar tudo. Sobre a visão deste ano, em relação aos anos anteriores, casa cheia, já sei. Casa cheia. Casa cheia e, pronto, nós temos tido sempre casa cheia. Desde a primeira edição tem sido um crescendo e porque efetivamente, mesmo aquelas pessoas que possam ter ficado um bocadinho mais retraídas, uma happy conference, porque é um bocadinho arrojado, fazer uma happy conference para um público corporativo. É um novo conceito. É um nome feliz e nós não temos que ter medo de felicidade e de falar de felicidade e liderança e de mostrar estas coisas todas porque, efetivamente, temos é que saber fazê-lo e, sobretudo, trabalhá-lo, no nosso caso, com as devidas ligações ao mundo organizacional e à economia porque é, efetivamente, para esse público que nós trabalhamos. Mas, pronto, mas sim, casa cheia. Estamos muito contentes e, efetivamente, a confiança. Este ano é um tema que as empresas estão, francamente, preocupadas porque têm que impulsionar-se. E a coisa que nós não podemos perder agora é a confiança. A confiança, o foco, a disciplina, a capacidade de trabalho, a obstinação, a ambição. E, porque, efetivamente... Não é à toa que é protagonista e que é líder deste projeto. Permita que lhe diga, Carlota. Falando de patrocínios, fácil, difícil, primeiro ano de conselhos é mais difícil este ano? A primeiro ano, mais difícil porque o conselho era novo, mas teve uma boa adesão. Patrocínios, pronto. Este ano, falando de patrocínios, o que eu acho que acontece é que, assim, o contexto como ele está, hoje em dia, o que nos exige, efetivamente, é não podemos parar. E outra coisa é que é estarmos mais ágeis também para nos ajustarmos às condições. É aquilo que as empresas também podem agora. Agora que, efetivamente, a adesão ao conceito é grande, ao tema, ao orador, as empresas, efetivamente, reconhecem que é um tema importante de explorar e de levar os seus colaboradores ou os seus convidados, mas acham que, efetivamente, vale a pena apoiar. Pronto, se calhar tive que trabalhar um bocadinho mais a nível de contacto, etc. Mas, se acaso, para dizer que, feliz de sorriso na cara, com criatividade e com confiança, conseguiu. Vamos ir no próximo ano para aquele tema. Já agora, pode-nos adiantar? Não, adianta seguir à conferência. Mas já temos, já temos. E acho que é muito importante para o país, para as pessoas e para as empresas também. E pronto, acho que vai ser... Para mim é muito, muito importante contribuir para uma cultura positiva, para uma atitude positiva, para uma atitude, obviamente, de trabalho, de muito trabalho, mas muita confiança. Muita confiança porque somos capazes, temos imenso talento e, efetivamente, conseguimos e vamos chegar mais longe. Muito obrigada, Carlota, pela confiança aqui transmitida. Muito obrigada também por nos ter acompanhado desse lado. Já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá, não se esqueça, nunca é tarde para pensarmos em ser confiantes. Por isso, até à próxima semana. E já sabe, se quiser enviar sugestões, pode fazer para mafalda.velar, arroba, económico.pt. Muito boa tarde e faz-te o favor de ser feliz, como dizia o Rússio Salmado. Boa tarde. 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 A CIDADE NO BRASIL